Os correios britânicos Royal Mail anunciaram resultados estáveis para o segundo trimestre. O serviço postal mais antigo do mundo atravessa um período difícil depois da privatização em 2013. A empresa anunciou uma queda acentuada nos volumes de cartas, que inolou volumes acrescidos no segmento das encomendas. Greves e mudanças sucessivas na direção, assim como obstáculos à modernização, têm afetado a performance da empresa, que enfrenta a concorrência crescente de outros serviços postais.